Então, vem cá os meus irmãos aqui agora e fica aqui. Agora, vem todo mundo aqui agora, os pastores, minha família, vem cá. Eu quero cantar com vocês, eu não poderia deixar de cantar, que a luz foi acesa no meu coração. Aqui está minha família, aqui está um amigo que chegou lá da Bahia agora, esse pastor aqui, esse aqui é o ex-vereador Luciano, essa aqui é a vereadora Cátia Rodrigues, ali está a filha dela, como é que é o nome? Vitória, está tão bonita a Vitória com esse laço aí. Pastores, vocês podem vir para cá agora. Meu irmãozinho, eles vão apagar a luz, e na hora que apagar a luz, vai entrar a música, e você vai cantar com o missionário. Acende uma luz. Pode ligar a sua lanterna e pode apagar a luz. Apaga a luz, até esse faróis pode apagar agora. Olha que coisa linda, pessoal. Solta, maestro, acende uma luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a luz que é Jesus, que a todos pode salvar. Ninguém pode esconder, nem não pouco apagar. A luz que é Jesus, que a todos pode salvar. No mundo hoje, mais de 40% da população ainda não tem escutado uma vez sequer a respeito do nome de Jesus. A respeito do nome de Jesus. Isto representa mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas pessoas que não têm escutado, que não têm ouvido uma canção, que não têm lido em seus livros de história. E a maioria nem livros de história possui. Muitos são analfabetos. Uma grande porção deles são etnias, que vivem isolados da sociedade. Nas montanhas, nos desertos desse mundo, marginalizados e esquecidos por esses que dizem ser de Deus. E nós, na igreja do Senhor, o que estamos fazendo? Estamos perdendo tempo com discussões, em pleitos, divisões. Enquanto esses bilhões de pessoas vão caminhando para a eternidade. Eternidade perdida, pois caminho sem Jesus. Diz Romanos 10,14 Aquele em quem não creram Jesus E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue Oh, a escritura sagrada diz Conformosos são os pés Conformosos são os pés Os que aniciam a paz As boas novas A respeito de Jesus As boas novas de Jesus Acende uma luz que deixa brilhar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar, ninguém pode sumir Nem o corpo apagar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar Acende uma luz que deixa brilhar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar, ninguém pode sumir Nem o corpo apagar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar Acende uma luz que deixa brilhar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar, ninguém pode esconder Nem o corpo apagar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar Acende uma luz que deixa brilhar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar, ninguém pode esconder Nem o corpo apagar a luz que é Jesus Que a todos pode salvar Portanto, pide, fazer discípulos entre todas as nações Batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos céus E calma para Jesus Agora enquanto vem... Agora enquanto vem...